O mundo quer dançar, com a manhã, sem o povo, faz o rio de chata Perguntei o que é a estrada, o seu bolinho ensina É uma dança sexual, em Goiânia me abrigou Terminando o sujinho, tomando-se, cabocou Tudo onde essa mina faz o verão, caseta E não pode o sujata do seu riqueiro Com a manhã do sujinho, eu quero chute Mais uma vez Eu quero chute Eu quero chute Eu quero chute Eu quero chá Eu quero chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá